Alguns dias me sinto sem inspiração. Sinto que todo o meu sentido criativo expirou. Minha paixão está em chamas, porém minha vontade está perecendo. Alguns dias sento na frente do computador e nada sai. Quando tento encontrar a raiz da minha falta de criatividade, começo a me preocupar e até mesmo a me comparar. A me preocupar, a me comparar, a internet cria esse sentimento. Me vento desculpas. Às vezes, uma conversa comigo mesmo pode resolver tudo. E quando vejo o que já fiz e olho para o futuro, concluo, estou no caminho certo. Não deixe a procrastinação definir o que você deve fazer.